A Norte de Dezembro no Ginásio Pedro Della Antônia em Santo André, uma super atração internacional. Nazaré, em concert. Ginásio Pedro Della Antônia, Rua São Pedro em Santo André, ao lado do Aramaçã. Ingressos antecipados com desconto. Informações 454-4991. Nazaré Brasil Tour 90. Realização Metal Produções e Rockstrot Produções. Promoção! Promoção!